Nós entendemos que essas três esferas, econômica, política e cultural, elas não estão alienadas uma da outra. Todas elas têm boa importância e devem caminhar sempre no sentido de embate constante. É óbvio que quando, poxa, questão de classe, eu acho que assim, se eu fosse, sei lá, simplesmente um acadêmico que está tudo certo, passou fome e tal, necessariamente já nasci numa sociedade patriarcal e machista, privilegiado por ser homem, então, para mim estaria tudo certo. Agora sim, vamos pensar o que é uma mulher pobre, negra, lésbica que mora na periferia. Para ela, a questão de classe, acho que está muito evidente. Todas as esferas de dominação possível estão em cima dessa pessoa. As pessoas que estão lá sofrendo na hora de pagar o bilhão, sem pagar, arranca dois centavos por um mês, vai reverberar de uma forma absurda no salário. Então, até economicamente falando, eu acho um absurdo, ainda existe extração de mais vazia em tudo isso daí. Então, enquanto o sentido economicista, marxista, poxa, com certeza existe classe, existe dominação. Então, nós temos uma certa oligarquia em que o interesse mundialmente, realmente, é o que 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 é a grande massa. Para poder dar esse embate no plano simbólico. Eu não sei se eu estou falando demais posição pessoal, eu quero meio que intermediar o que é discutido na organização e o que é a posição pessoal que tem diferença. Mas eu quero colocar que isso é discutido, isso é visto sim com importância e que a organização defende o recorte classista e que se existe uma proposta diferente, tudo soma aí com a gente. Entre contato, como que a gente pode organizar aí uma, sei lá, uma frente de educação e tudo mais. Essa é a questão, nós estamos abertos a continuar a construção, a reescutir o programa, não tem nada que é fechado. E a gente entende assim, se eu falar alguma coisa equivocada, por favor, espero que os companheiros intervenham, mas autogestão realmente não faz o menor sentido. É muito fácil fazer uma autogestão quando você tem a classe burguesa pagando para você uma escola, e aí você fala que ali é autogestionário, sendo que essa pequena classe privilegiada burguesa que está pagando aquela escola é a mesma que está explorando a classe popular. Então quando a gente pensa na perspectiva autogestionária, é na diluição do poder centralizado. Conforme se dilui o poder centralizado, conforme se dilui a dominação econômica, e conforme se dilui a tomada, a possibilidade das tomadas de decisões coletivas e horizontais, é que a gente está caminhando para uma cultura autogestionária. Então, Tiago, só eu vou dar uma complementada na questão. A frente de educação, ela procura trabalhar assim, vai até o movimento social. O movimento social, o povo, as necessidades do movimento, e aí em cima dessas necessidades a gente procura elaborar os custos, e começa a ter um diálogo direto com o movimento para ver o que ele está realmente necessitando, o que ele precisa da sua formação. Então não é uma coisa que a gente vai lá e impõe, ó, nosso modelo de educação é se aqui está pronto e acabado. Então existe esse diálogo, essa troca, essa relação de ir lá, o fim, e em cima da que eles colocam, a gente procura estar elaborando os custos. Esse é um dos princípios que a gente está utilizando para fazer a formação dos custos e poder levar o povo que a gente sabe até o movimento social. Mas é importante lembrar também que a gente tem que pensar que a educação a gente está falando, né? Isso aí é a educação da escola, conteudista, e que cai, tem ou não, um parâmetro reacionário, né? Tecnicista, e que transforma a classe trabalhadora em uma educação técnica e para a classe dominante uma educação acadêmica reflexiva, né? Por exemplo, a gente tem um militante nosso, o Michel, da Frente Agrária, ele é o dirigente e coordenador de formação da ocupação. Informa a galera da ocupação. O movimento popular, por exemplo, tem ótimas experiências de educação popular. O NSD tem a ciranda, que é um trabalho que desenvolve muitas crianças de um acampamento, de uma ocupação, e quem for, vai ver a diferença daquela criança em relação a outras que frequentam simplesmente a escola, né? Na consciência, na concepção que ela tem, você vê, por exemplo, na marcha da NSD que a gente pode participar, um moleque de 12 anos pegando o microfone na frente da prefeitura e criticando o prefeito porque não tinha creche para os irmãos dele, porque não tinha escola, porque não tinha assinamento no barraco dele, sabe? Então a gente tem que saber muito bem que projeto de educação é esse. acho que vai depender, né? Tem que ver onde tem esse espaço e como isso pode contribuir para o nosso projeto poder popular, que imbricadamente é impossível se dizer poder popular na nossa concepção sem a autogestão, né? A autogestão classista, no movimento popular, com os trabalhadores e os trabalhadores. Então acho que isso tem que ser pensado e repetido, né? Uma coisa que eu queria colocar, que acho que a reforção é uma coisa que foi falada é assim, a gente às vezes faz essas falas, a gente até na última assembleia geral, nós falando, pô, às vezes a gente vai nessas lugares e as pessoas acham que a nossa organização é uma potência, que ela tem tudo discutido e fechado. É sempre bom falar assim, a gente tem alguma certeza e um monte de incerteza, né? Algumas questões que a gente discutiu e um monte que a gente não discutiu. Então, a gente não tem e nem acha que tem que ter posição sobre absolutamente tudo e todas as questões. Então, tem algumas que pela história, pela urgência, a gente discutiu mais. Então, por exemplo, essa discussão organizativa foi uma discussão que teve um acúmulo grande, mas tem outras, por exemplo, como a questão de gênero que recentemente a gente vem colocando a necessidade de se discutir e temos começado a fazer uma discussão, tem outras que a gente tem uma discussão muito ruim, assim, por exemplo, pegar a questão de raça e etnia, não é ruim, assim, né? Tem lacunas, porque a gente não tem... A gente foi fazendo escolhas aí, como a gente tem feito essa porém de gênero, porque a gente tem visto a necessidade, a gente tem visto que tem um monte de lacunas, e a gente tem um monte de... Ou seja, tem espaço, tem questionamento, tem questões que a gente não tem posição. Então, a gente faz questão, como a gente não tem uma, sei lá, dois, três, quatro dirigentes que produza a linha teórica da nossa corrente, a gente não tem leitura sobre absolutamente todos os projetos, o que está acontecendo na política internacional, a gente não fica soltando comunicados sobre, sei lá... Na Síria. É, sei lá, o conflito na Síria, é sério. Isso é muito comum em algumas organizações da esquerda, porque a gente vai um pouco nessa coisa de conforme a necessidade, tem abertura, né? E tem uma coisa que acho que isso difere um pouco da primeira geração. A primeira geração, a acompanhada que começou, ela tinha muito essa coisa de... primeiro uma certeza em relação à estratégia e tal, que a gente acha assim, quanto mais trabalho social você faz, mais cuidado você passa a ter. Porque você vai ver que assim, você ficar defendendo programas e certeza, aquilo ali, conforme você vai colocando em prática, a coisa fica diferente. Essa coisa de você ficar defendendo, por exemplo, um determinado caminho com a maior certeza do mundo, isso é um pouco como assim, agora tem que ser no sem teto, daí todo mundo parava o que estava fazendo e sem teto, toda a organização. Agora é sindical, toda a organização sai de militar e entra no sindical, né? A gente passa a perceber que assim, você tem coisas que são muito mais complexas e quando você começa a ter influência dentro dos movimentos, isso a gente fala por experiência própria assim, ah tá bom, a gente defende a autogestão, beleza. Mas você sabe o que é, como já passou, sei lá, no meu caso, uma vez numa assembleia, na época que eu estava no MST, que, por exemplo, a assembleia, porra, está questionando, o negócio não está dando e você está vendo que assim, a assembleia está indo para o lado de defender o negócio autogestionário. Beleza, você empurra para aquele lado, mas você vai com um pouco de pé atrás, porque você sabe que o negócio pode ser colocado em prática e também dá tudo errado. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, quanto mais você atua na realidade, menos arrogância e menos certeza de que você vai ter, você vai ter, óbvio, a maneira como você quer encaminhar, mas a vida é sempre muito mais complexa do que os teus 20 princípios que você estudou na cartilha, sabe? Você vai pôr a primeira no lugar, dá certo, no outro não dá, você vai ter que repensar, às vezes você propôs uma coisa e aquilo que você propôs foi voltado e deu, dá errado, e depois o cara olha para a tua cara e fala, porra, né, esse negócio está propondo uma merda, não dá certo aqui, e você tem que repensar e tal. Então, assim, é isso que para a gente é participar da política, muito mais do que levantar a mão e ficar gritando frase de efeito, que para a gente não muda nada, é você conseguir testar isso aí e ir aos poucos, porra, vendo como é que isso funciona na prática, né, e com essa abertura, com essa abertura para receber, porra, críticas a gente discute, né, às vezes parece que a gente é meio tratorzão, assim, mas, porra, a gente discute, sabe aceitar crítica, e quem é mais novo sabe que pode fazer crítica a um dos mais velhos, não tem nada, né, ou seja, tem respeito, etc, mas, porra, a coisa pode ser feita. E aí uma outra diferença em relação às outras, o nosso próprio início aqui, né, a gente tem tentado aproveitar muito do que as pessoas já estão fazendo no momento que elas ingressam na organização. no começo da nossa organização, a gente tentava fazer uma avaliação e direcionar muito a militância para onde a gente achava que ela tinha que estar. Como a gente conseguiu dar essa cobertura mais ou menos geral na militância, vamos dizer, nos campos, a gente tem tentado, porra, pegar o trabalho que a pessoa já tem uma experiência, por exemplo, porra, mora num bairro de periferia, tem alguma experiência com associação de bairro. Beleza, a gente vai passar a incorporar isso, né, e a discutir um pouco da intervenção nesse trabalho. A gente, isso foi uma posição nossa adotada por mais ou menos uns 3, 4 anos, quando a gente pensou, né, vendo que a gente estava tendo um desgaste da militância muito grande, porque começou a dar uma coisa que qualquer um que milita aí, um movimento mais regular e tal, sabe que tem dado muito, e a esquerda discute isso muito pouco, que é essa coisa de o pessoal pifa, né, pifa de vários jeitos, pifa com crise de estresse, outros com depressão, outros a cria de síndrome do pânico, etc. Isso aí é tudo fruto, às vezes, de uma demanda que o cara não está conseguindo, o cara não está conseguindo aguentar. Então, a gente teve problema um pouco desse tipo e começou a repensar o seguinte, como é que a gente pode, por um lado, aumentar o nosso nível de eficiência nos trabalhos e, por outro lado, descarregar um pouco a militância? A primeira questão que a gente tomou em conta, o cara tem que militar preferencialmente onde ele trabalha ou mora ou estuda. Esse negócio de você ficar gastando, que a gente teve muito, você gasta três horas para ir no teu espaço de militância e você depois gastar três horas para voltar e ir lá na assembleia, isso aqui, trabalho de base, demora pra cacete, isso aí, a tua intervenção no local é falha, porque, porra, você não está lá o dia inteiro, todos os dias, etc., e você tem um desgaste da militância que é gigantesco. Então, a gente começou a pensar assim, porra, vamos começar a redirecionar. E foi aí que a gente começou, porra, você já está numa determinada profissão, porra, vai procurar o teu sindicato, porque você está no trabalho todo dia, você não precisa ir militar no dia e tal. Você milita todo dia, você mora num determinado bairro, porra, beleza, você vai no bar lá tomar um café, você conversa, faz umas militância ali de vinte minutos, de meia hora, ou seja, você potencializa o resultado da militância e desgasta menos o militante, né? Então, a gente tem tido, a organização tem servido pra isso também, pra aproveitar um pouco esses trabalhos que já estão feitos e incluir isso dentro de uma perspectiva, né, especificista, vamos dizer assim. Então, em um determinado momento a gente começou a pensar como é que a gente se posicionava em relação às questões de gênero, num determinado momento a gente chegou e fez essa discussão de educação, né, a gente, é exatamente isso que o Paulo falou, a gente falou, puta, tem algumas pessoas nossas aqui, trabalham com educação, mas não conseguem se sindicalizar. O sindicato tá de foda, né, pra contar um exemplo pessoal. Eu dou aula, só que eu não sou empregado de carteira assinada, não dá pra me sindicalizar. Eu ia tentar me sindicalizar nos sindicatos, aí eu falei, ah, beleza, vou tentar me sindicalizar nos jornalistas, quando eu sou formado. Aí eu chego lá, o cara, ah, tem que ter um lerite de 12 meses. Quem não trabalha, jornalista, ninguém mais é registrado, quem não é terceiro, você não consegue se sindicalizar no seu sindicato mesmo, sabe, ah, não, mas você tem que comprovar que você escreve, todo, dá os seus comprovantes de receber. Se você é um cara que não tem irregularidade e tal, você não consegue se sindicalizar. Então a gente teve essa discussão e juntou esse setor e falou, bom, vamos fazer alguma coisa que é de acordo com o que a gente sabe fazer, mas que não dá pra fazer no sindicato, porque a gente não consegue se sindicalizar. Então vamos fazer isso. Então a gente vai adaptando e acho que é isso que eu queria pôr um pouco, essa história que foi falada de que a gente tem essa abertura pra discutir e tem um pouco de certeza e muita dúvida. atenção pessoal por isso. de que, como os animóteis, as reivindicações como uma válvula, né, da questão especificista, né, e se extrapolasse isso para, vamos dizer assim, países nórdicos, em que as questões de reivindicações estão bem mais abaixo, se também há alguma coisa referente, poderia dizer assim, que é um estrangeiro, né, assim, na América Latina é muito fácil, inclusive tem um grande, é, eu quero dizer que isso ainda é um princípio, né, tem muita coisa ainda para se crescer, né, mas aí onde não tem uma urgência tão grande, se também há essa abordagem. Então, essa discussão da América Latina que o Perno está levantando, acho que é importante, porque isso apareceu ali na internet, né, e penso um pouco de associarem a gente com outras correntes do anarquismo latino-americano que adotaram no período recente aí posições um pouco complicadas, né. O que podia ser dito, basicamente, é o seguinte, é, o anarquismo revolucionário, classista de maneira geral, vive, né, a gente poderia dizer, um pouco esse dilema de como regular os princípios e essa atuação prática e essa tentativa de retorno ao trabalho popular, sendo que vinha de um histórico muito sem nada, né, e no caso particular da Venezuela acontece um pouco isso, né. A Venezuela, para quem não sabe, tem dois grupos barra organizações anarquistas, um deles que é um projeto de jornal, um grupo mais restrito, que é o Eu Libertar, que está ligado à Internacional de Federações Anarquistas, né, sintetista, organização encabeçada lá pela Federação Anarquista Francesa e Federação Anarquista Italiana, e uma outra, que é essa que ele citou, chama FARV, né, que é a Federação Anarquista Revolucionária Venezuelana, e eles usam, assim, FARV especificista no nome, né. E o que tem acontecido na Venezuela é basicamente, como vocês devem saber, um conflito muito aberto no campo popular em geral, né, entre a esquerda e a direita, e uma posição que vem sendo tomada por esse grupo mais ligado ao Eu Libertar, bastante complicada, do ponto de vista nosso, vamos dizer assim, a gente entendeu, né, eles dizem que não, mas na nossa leitura aqui, a distância no contexto de 2002, do golpe contra o Hugo Chávez, né, a direita começa a organizar uma série de mobilizações contra o Hugo Chávez e, portanto, indiretamente favorável um golpe e os caras do Eu Libertário vão fazer manifestação junto com esses caras, né, por ser tão antichavista que, num momento de crise, os caras caem à direita, né. A gente imagina que isso é uma coisa que tem acontecido não sem muita frequência no campo anarquista, e os anarquistas, eles devem se preocupar com isso. Ou seja, no momento de se contrapor ao marxismo, por exemplo, né, exatamente com esse exemplo de classe, etc., não é incomum de pessoas que se dizem anarquistas começam a se colocar com tão anti-esquerda que na hora de se condicionar sobre questões do dia-a-dia caem à direita. Ou seja, ah, eu acho que falar de classe é marxista, eu acho que falar de organização é coisa de marxista, eu acho que apoiar o movimento popular na Venezuela porque ele é bolivariado significa defender o Hugo Chávez, na hora que você tem um conflito ali, claro, esquerda-direita, golpe contra o governo constituído, os caras lá caem à direita. Isso é um histórico um pouco do que vem acontecendo com o setor do anarquismo. Aí vem um outro anarquismo que faz um pouco a política do espelho. Os caras vêm com uma crítica a essa posição do anarquismo que é tão anti-chavista que vem caindo à direita, e aqui vocês devem conhecer um pouco a gente. Na nossa história recente, ele foi muito comum, inclusive aqui no Brasil, um anarquismo que é tão anti-esquerda, anti-movimentos sociais, anti-marxismo, que ele acaba se aproximando mais do liberalismo do que de qualquer outra corrente socialista. E aí vem essa outra corrente com uma crítica em grande medida justa, mas começa a botar uma posição que, conforme o princípio, os caras têm apoio ao governo do Hugo Chávez e confundem o governo, a figura do Hugo Chávez com o movimento bolivariano. Isso foi uma tendência que tenha acontecido na Venezuela, mas recentemente essa corrente anarquista, revolucionária e classista em outros países da América Latina, especificamente no Chile e na Argentina, também tem passado. se vocês virem um pouco, estudarem um pouco da história do anarquismo recente aqui na América Latina, você tem tanto exemplo disso na FAO, a FAO tem um período histórico onde acontece dela sair do anarquismo e virar um híbrido, um tipo de socialismo que começa a conversarem com o marxismo, ou seja, foi a FAO que fundou o TVP, o Partido da Vitória do Povo, que existe até hoje lá, a FAO é anarquista, teve essa passagem e depois voltou ao anarquismo. Isso acontece, por exemplo, com a Organização Comunista Libertária Chilena, que também era anarquista, que no momento vira uma coisa meio bolivariana anti-imperialista e isso vai explicar um pouco dos conflitos recentes no Chile e na Argentina isso também tem um certo impacto. Não são todos os anarquistas que defendem essa concepção do dualismo organizacional e tal que vão para isso, mas isso acontece. Então, recentemente, eu estava até contando, houve uma cisão aqui na América Latina entre a nossa corrente, que basicamente é a CABE e a FAO no Uruguai de hoje em dia, com o setor do anarquismo argentino e chileno, que entrou nessa de assumir que o anarquismo, na verdade, é um tipo de socialismo libertário mais amplo, que começa a adotar posições e que vocês devem ter visto, por exemplo, na situação de morte do Hugo Chávez, fazendo, tipo, saudações ao companheiro Hugo Chávez, que começa a definir posições de tomada do Estado, etc. E houve uma separação recente entre esses setores. Então, basicamente, o nosso especificismo aqui do Brasil, a nossa prioridade é construir um local. Então, a nossa prioridade absoluta é, primeiro, foco nas organizações locais e conselho de trabalho de base, ou seja, nós não queremos ficar falando de declaração internacional, juntando cibas sem ter trabalho de fato. Então, a prioridade na construção local e no processo nacional. Nosso processo nacional demorou dez anos para, de um fórum, virar uma coordenação. A gente vai esperar mais alguns tantos anos para, de uma coordenação, poder avançar para uma organização nacional que nós pensamos em construir ali no médio prático. Internacionalmente, nós temos dois contatos fundamentais. O primeiro deles, FAO, Uruguai. O segundo deles, Zabalaza, África do Sul. Então, esse é o triângulo que a gente vem construindo. Temos, por relações, na Argentina, por exemplo, as colunas, coluna Joaquim Peirinha de Rosário, Malatesta de Uruguay de Buenos Aires, temos uma série de outras relações aí pela América Latina e pelo mundo. O próprio site do anarquismo.net, um site feito por 33 organizações do mundo inteiro, são as organizações que a gente estabelece um diálogo. Com base em que critério? É o anarquismo classista, de construção de movimento popular, que trabalha com essa ideia do igualismo organizacional. Esse é mais ou menos o critério. Dentro dessas organizações que a gente tem mais afinidade, que são essas três que a gente tem menos afinidade. E as organizações desses países, o Opus, para te falar um pouco assim, na América Latina, mesmo na Europa, se tem trabalhado muito, hoje em dia, por exemplo, na Europa, com a questão de crise, tem trabalhado muito com o governo desempregado, já teve um trabalho importante lá também com o movimento de imigrante e tal. Então, se tem trabalhado em geral com essas pautas e acho que pode ser um sintoma que não há grandes mobilizações nesses países nórdicos, vamos dizer assim. Pelo menos, acho que na nossa rede de relações eu acho que não tem nada para aqueles lados. Mas também nós não temos muitos lugares onde tem processo. Não temos nada, por exemplo, na Ucrânia, que está tendo processo. Não temos nada, não temos comunicação muito forte com o que é hoje o Oriente ali, que sempre teve uma tradição muito forte de anarquismo, que é aquele polo, o Japão, o China, a Coreia. Vamos dizer assim que é uma tradição muito grande de anarquismo, hoje em dia não tem grandes contatos ali. Então, a rede que tem se constituído recentemente é basicamente Américas em geral, tem Estados Unidos, Canadá, alguma coisa, Europa e agora mais recentemente Ismã, África. A África também tem uma tradição muito inspirada. A gente deve muito deles e eles da gente. A gente tem uma troca grande, tanto no campo de pesquisa, de teoria, quanto no campo prático. Eles tiveram, inclusive, tiveram militante morando aqui, os caras ficam portugueses. Então, a gente troca... Você vê aqui. Isso, Jonathan, né? Você vê aqui? Agora, né? Então, eu acho que tem feito essa... a possibilidade dessa aproximação. E aqui na América Latina é importante ter isso na cabeça, né? Não significa que todo mundo que é anarquista e que eventualmente está mais ou menos próximo significa a mesma coisa, né? A OCL do Chile, por exemplo, que é a organização hegemônica dentro da frente dos estudantes libertários. Talvez vocês já tenham visto. Acho que a FEL estudantil é o melhor exemplo de mobilização libertária estudantil da América Latina. A maior força ali vem que é da OCL, que é a organização que tem anarquista, também não tem. E aí houve um processo assim, vários anarquistas que eram da nossa corrente resolveram se fundir na OCL, na expectativa de mudar. A OCL foram mais mudadas do que mudar, outro pedaço foi expulsa. Enfim, é um processo que deve surgir alguma coisa próxima da gente lá por causa dessa cagada recente. A Argentina é a mesma coisa, né? A linha anarco-comunista, pra quem não conheceu, a LAC. A Argentina também foi uma dessas que saíram do corpo anarquista, recentemente foi expulsa do anarquismo.net e tal. Então, isso é... Gente, quem milita de verdade sabe que na esquerda é isso aí. A gente vai de lá pra cá, a organização que vem daqui, sai de lá. A gente tem tentado garantir aí o foco do nosso só. A gente não responde pelo... Principalmente em países como a Argentina, com a tradição que tem lá, que é uma tradição muito complicada, e outros países aí que também não tem uma tradição muito simples de militância. fazer uma observação breve, que é assim... Sobre essa concepção aí da divisão entre países, entre continentes... Porque isso daí também tem um caso dos países nórdicos, tudo, até como você bem falou. Grande parte desses países não sofrem exatamente a... Não sofrem os mesmos problemas sociais e econômicos que os países latino-americanos. Então, assim... E aí é uma análise que eu faço. Né? Isso aí, gente. Inclusive, só sobre esse assunto, porque não sei se você se lembra, que no ano retrasado teve a queima de carros em Estocolmo, né? Que todo mundo lá chama-se por que são queimando carros, como foi em Paris há quatro, cinco anos atrás. Por que são queimando carros? Mas, quais são os motivos? E quando foi verificado, não tinha crise econômica, não tinha... Por isso não batia em ninguém, ninguém estava desempregado. E aí verificou-se que não existia necessariamente... Exercia realmente os... Para mim, imigrantes eram os... Os etílpes e os uganeses que foram admitidos como... É... É... O canção de organização humanitária, né? É... Que foram os responsáveis por conta. Mas eles não estavam, não assim, segregados. E por quê? Na verdade, porque eles se sentiam diferentes, né? Então, mesmo tendo todas as condições como mínimas e... 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 E assim... Subvivências, sem nenhum tipo, acesso à educação e à saúde. O fato de se ter diferente... E essa diferença, por exemplo, é um pouco menor, né? Mas... É... Não precisou necessariamente estar passando fome ou ser... É só o fato de ser menor do que um sueco... Para... É... Gerar essa... Eu acho que... Dois ou três... Uma semana, mais ou menos... De... Não sei quem vai verificar... Tal qual pareça. Eu perguntei isso porque... Eu acho interessante... É só uma coisa que agora... Muito interessante... Houve uma iniciativa, cara... Que chamava CIL, S-I-L... Solidariedade Internacional Libertária... De algumas organizações do primeiro mundo... Que resolveram ajudar, né? O... O especificismo latino-americano nos anos 90, se não me engano. Por exemplo... A FAO, hoje em dia, tem uma gráfica, né? Essa gráfica, lá na... Na Magalhães, lá que é a rua onde fica a sede da FAO, que tem uma gráfica... Faz serviço pra FAO e pra fora... Essa gráfica foi comprada com dinheiro do... Que os anarquistas, por exemplo... Eu não lembro de que país... A Suíça, eu tenho certeza... E... A OSL em Suíça... Tenho certeza que foi uma das que não mudou... E outras, né? Terminaram fazendo campanha de arrecadação de fundos, etc... Mas meio que pra apoiar outras iniciativas... Então... Houve alguma coisa nesse sentido... Lá nos anos 90... Mas recentemente... Acho que não tem um tipo não... Desculpa, eu tenho contado... Não, porque... Não, tudo bem, super pertinente, assim... É... Não, então, assim... Porque uma análise que eu faço, assim... Ela vai... Ela é tanto econômica, quanto o que a gente entende como classe... Porque o fato de ser diferente, né? O ser diferente está relacionado com uma relação de dominação, né? Entre essa diferenciação... E isso potencializa também a... É... Não sei se seria um sentimento, enfim... Mas de uma... Consciência de que existe uma diferença, né? De que... Nós somos diferentes, portanto... Nós estamos... Não que seja necessariamente isso que se pensa... Mas, assim... Nós somos diferentes, portanto, nós temos que evidenciar essa diferença de alguma forma... E essa diferença, ela foi... Não sei... Pode ser uma análise equivocada, mas... Ela foi... É... Não sei se... 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 países imperialistas. E isso se torna muito claro quando você tem países como a Grécia que, e aí chegou aquele momento em que eles não conseguiram dar conta lá da União Europeia e virou aquele balaio de guerras e mobilizações populares e revoltas e subvencionais e tudo mais. Então, se for pensar na perspectiva de baixo para cima, acho que os países latino-americanos como países explorados pelo imperialismo, estando imobilizados, e aí até a gente pensa essa questão da L.A.O. e tudo mais, imobilizados, impulsionando a classe trabalhadora, isso daí com certeza vai reverberar economicamente, socialmente, nos outros países e continentes, enfim. Mas isso aqui é uma análise que eu estou fazendo, na verdade eu nunca fiz essa discussão na organização, né? Eu queria fazer uma pergunta em relação a... Eu me caso um pouco com a condição organizadora, né? Porque acho que tem outro ponto que qualquer organização de esquerda que tem algum princípio internacionalista se posiciona na sua culpa, né? Eu acho que, mal ou bem, existe um resquício do que foi a mobilização, enfim, a revolução social e apesar do regime, de todas as óbvias críticas que temos em relação a isso, existem conquistas sociais, nesse processo revolucionário. Então, no geral, existe uma prima na esquerda na defesa de Cuba, frente ao imperialismo. Como é que vocês, vocês discutem, já tiveram algum posicionamento, uma discussão em relação a isso, assim? Cara, a posição de São Paulo, não. A posição que foi discutida, por exemplo, aqui, é uma posição geral em relação às revoluções socialistas aí do século XX, que na leitura que a gente fez nesse período, são revoluções que a nosso ver, né? Elas possuem um protagonismo popular e que elas são, no seu decorrer, usurpadas por um determinado setor, algumas vezes que faz parte desse conjunto popular, outras até externo a ele, e passa a estabelecer um regime, algumas vezes com avanços, né? Mas, a nosso ver, estabelecem sistemas de dominação distintos do que estavam colocados, mas que não podem ser caracterizados como regime que colocam em xeque as relações de dominação, né? Nem de classe. Então, nesse aspecto, a gente também tem uma posição que é bem clássica, vamos dizer assim, né? O que os anarquistas vão dizer lá dentro de 19 é que, num processo de transformação, né? Se um determinado grupo, fosse ele setor da classe ou não, tomasse a frente desse processo e fizesse da disputa do Estado o centro dessa luta, esse grupo, por mais que se nacionalizasse, processo de produção, etc., se formaria uma nova classe dominante que podia ser, inclusive, a única política, né? Mas que passaria a modificar o sistema, mas exercer uma relação de dominação sobre o conjunto da população. Isso, os anarquistas colocam lá no 19, isso vai ser a base da crítica que os anarquistas estabelecem na União Soviética, né? E o processo de Revolução Cubana, ele já vem de um outro contexto, cara. É interessante ver que no momento da Revolução Russa, por exemplo, os anarquistas apoiaram, pelo menos até 19, né? Houve, assim, um apoio quase irrestrito, né? E a partir de denúncias que começam a vir do que estava acontecendo, de como é que o Partido Comunista estava se posicionando em relação às lutas dos soviéticos e dos soviéticos e tal, como é que isso daí estava colocando em xeque o próprio processo revolucionário. Estou falando isso porque o processo cubano, ele já foi diferente. O processo cubano, pela história das revoluções, que começam ali, talvez com a Revolução Russa, mas que se espalham e tal, já havia uma série de anarquistas com essa posição de que a Revolução Socialista modelo Revolução Russa era uma coisa tão ruim quanto ao capitalismo. E a Revolução Cubana, então, o que eu estou dizendo é aqui, em São Paulo não temos posição, mas os especificistas, em geral, houve uma racha na América Latina exatamente em função da Revolução Cubana. Por quê? Porque no momento que ela estourou, e aí, acho que você já ouviu isso aí, eu peço só um pouco de paciência, porque a Revolução Cubana, ela teve uma participação anarquista significativa, né? Então, a pílula da América Central, ali, junto com o México, é certamente um dos grandes bastidores do anarquismo, desde os anos 1880, Cuba, teve uma presença anarquista nos anos 1880, 1890, até o começo do século, o anarquismo foi hegemônico no movimento popular, teve um dos trabalhadores, porra, da indústria do fundo, depois, porra, da cana, e, porra, tem uma presença fundamental, participou, em 1895, da segunda guerra de independência de Cuba, né? Enfim, o anarquismo, ali, tem uma participação significativa, e teve uma participação na Revolução Cubana, né? Que foi, depois, apagada da história pelo... pelo próprio... pela maneira como a história Cubana foi contada. Na hora que a Revolução Cubana estoura, você tem duas posições anarquistas aqui na América Latina, estou falando especificamente do caso Uruguai. Posição da FAO, reconhecendo isso que você está colocando e reconhecendo, primeiro, o processo de origem do Fidel Castro e o setor que veio com ele, que, como você deve saber, melhor que a gente, assume o bolchevismo depois, numa história lá, mas que vem de uma posição mais nacionalista, né? E um outro setor mais ligado, de fato, a posição mais comunista, com alguns ali dentro mais libertários e tal, acho que, certamente, até a gente chegou a falar disso no curso, mas eu acho que existe, sim, influência de alguns figuras ali da Revolução Cubana, né? A essa tradição anarquista que sempre foi muito forte no Cuba até o processo revolucionário, mas o que acontece ali é, o processo estoura, um setor anarquista mais ligado ao movimento popular resolve declarar um apoio crítico, que foi a posição da FAO, que é a nossa corrente, ou seja, qual é? A gente reconhece que é uma iniciativa relevante, que é um processo de luta antiimperialista fundamental, um processo que vem se dando na América Latina, que tem um trabalho na cultura e no imaginário do povo latino-americano que é fundamental de falar, olha, é possível promover um processo de transformação, tem determinados ganhos, isso é inegável, por isso nós devemos dar o apoio, no entanto, o que nós estamos vendo se reproduzindo em Cuba é um processo impulsionado, diferente também do que se contou a história cubana, não foram 15 negra subindo na selva e tecendo... Isso é isso, a teoria do foquinho. Isso, isso aí, assim, teve um processo de base, de enraizamento, teve um apoio popular que, assim, Não surgiu, não é? Os caras... Sindicato... Sindicato, os próprios trabalhadores teve, e não foi porque eles desceram armados que os caras olharam e falaram, eu vou apoiar. Tive os bagulhos. Isso, teve um processo preparatório significativo, e os anarquistas viram que, assim, esse processo estava sendo usurpado por uma minoria que se colocaria no poder e estabeleceria algo similar ao que teria acontecido na União Soviética. Aí, o que acontece no Arquivo Uruguaio, por exemplo? Até então, isso aí foi, né, no ano de 59, de 59 até o começo dos anos 60, o que acontece é que começa-se a discutir esse processo. E 63 é o ano que dá um racha lá no Uruguai, para quem conhece, por exemplo, a Comunidade Rio Sul, vai para um lado, tá? A FAO era conformada por um setor operário bem popular, né, por exemplo, se vocês forem os velha guarda, da FAO hoje em dia, por exemplo, do Metioso, né, a gente falou da Bisco do Antequinta Sérvia, a vida inteira morou lá naquele eixo do Cerro e do Olaterra, que são bairros bastante populares, militantes sindicais lá, trabalhadores da indústria da carne, gráficos, né, esse militante era o grosso de um determinado setor, um dos ex-revolução espanhola que tinham nesse setor, e se junta ali um setor mais intelectualizado, todos da faculdade de Belas Artes, né, a FAO do início de 56 é mais ou menos esse amalgo, é, os estudantes da Belas Artes, de onde vai sair lá o Alferme Rondoneira, né, alguns outros figuras teóricas, assim, que tiveram certo destaque, e o setor popularzão que eram os caras do movimento sindical e tal. Na hora que dá essa revolução de Cuba, e quando também o processo de ameaça de ditadura começa a chegar, começa uma discussão ali, primeiro em relação ao apoio da Revolução Cubana, né, ou seja, dá um conflito igual a questão da Argentina, dá um conflito, aí que você vê pra onde cada um pende mais, né. Teve uns que falaram, não, pô, a gente tem que dar um apoio, porque a luta antiimperialista, isso fortaleceria o movimento popular, é um exemplo pra América Latina, mas a gente deve dar um apoio crítico, né, então a FAO produzir, inclusive, documentos que criticavam o foquismo, né, tem um documento chamado Eu Copei, que é o nome de um partido venezuelano, era o nome pra disfarçar no contexto da ditadura, que é um documento que define a proposta de luta armada muito em contraposição ao foquismo e à estratégia dos Tupamaros, lá na época, né, então teve um setor que deu apoio crítico e um outro setor que achava que não tinha, de jeito nenhum, que apoiar, que era um processo exatamente o que tinha acontecido na União Soviética e que era um autoritarismo tão grande quanto o outro, né, isso foi uma questão do debate que começou a se rar. O outro processo foi em relação à questão de radicalizar ou não a luta no Uruguai. Então começa um processo, ameaça de ditadura, o movimento popular crescendo e a FAO começa a discutir a necessidade ou não de ter um aparelho armado, esse setor, né, contrário ao apoio crítico, vai defender que não, naquele não era o momento e o outro setor vai defender que sim. Essas duas questões dão um racha na FAO em 63, né, E aí a FAO, que ficou com o nome, né, é a FAO que vai continuar no movimento sindical, que vai fazer a OPR, e o outro setor é o setor que vai fazer a comunidade del Sur. Problema dessa história, os intelectuais eram os da comunidade del Sur, e portanto eram os que falavam outras línguas, eram os que se comunicavam com outros países, eram os que escreviam. Então, no momento que se contou essa história do anarquismo no Uruguai, quem contou essa história foi a comunidade del Sur. O Mechoso, por exemplo, me conta que chegou na França, os franceses trataram ele como se fosse um bolchevique, porque era um louco da América Latina que tá lá fazendo guerrilha, que esses caras são uns autoritários, malucos, né, e aí o Mechoso falava, quer dizer, quando o Duhuti é herói, né, quando é agente aqui da América Latina é marxista, maluco, né, querendo dizer, então, a posição, depois foi assumida hoje, pra falar em Brasil, eu sei que o Rio Grande do Sul, acho que talvez seja uma localidade que tenha uma discussão mais aprofundada sobre isso, né, tem essa posição de apoio crítico agora, enxergando que hoje em dia, assim, é um... Sim, não há modelo que se tem muito pautado nessa ideia de que, ainda que se trabalhe com essa ideia do apoio crítico, nós temos que trabalhar nessa ideia de uma via distinta. É o mesmo dilema das jornadas de julho do ano passado. Você tem uma população lá sem partido, sem partido, gente de esquerda, meio direita, aquela confusão inteira, e depois você tem lá os partidos e sindicatos com aquele mesmo modus operandi. A gente entende que o anarquismo é a única doutrina capaz, porra, de se pautar exatamente nesse flanco, ou seja, a gente tem a condição de se meter, por exemplo, num processo desse jornal de junho, à esquerda, porra, contra os partidos, que sejam os governantes, e tentar direcionar por aí. Porque no momento que a gente cai naquela disputa, que foi o que acabou caindo no ano passado, que era de um lado, à esquerda, burocrática, do outro lado, os apartidários, tudo sendo pautado pela direita, porra... Quer dizer, como é que você se posicionou? Óbvio que a gente estava... Eu apanhei junto com os partidos. Não, nós também. Defendi. Não, mas a gente... A gente... Tinha os carecas lá, meu irmão. Não, a gente falou, porra, a gente viu situações ali, nos últimos anos a gente veio apanhando dos bate-pau de sindicato. Pela primeira vez a gente deu, graças a Deus, que esses caras existiam, porque eles metiam a porrada de os carecas e queriam matar a gente. Naquele dia do conflito na Paulista, por exemplo, eu estava lá na frente do ato, por exemplo, na hora que juntou, assim, ali, o cara da minha frente era o cara que vinha... Cara, aquilo ali era um segundo para virar uma dança generalizada, tipo... Eu estava todo mundo da quadra, quem era da esquerda. Claro, e os partidos lá atrás apanhando, e a gente falava, os caras do PT não estão com a gente, só que os caras vinham apanhando e vinham para frente. Eu lembro que eu olhei uma hora e os caras estavam lá na casa do caralho. Depois de dez minutos, eu olhei de novo, o PT estava a três metros para trás, porque eles tinham vindo colando e os caras, assim, são petistas, nós vamos meter a porrada em todo mundo, e o cacete... E na hora que começou a confusão, a sorte foi isso, porque a gente viu skinhead apanhava e entrava no camurão da polícia, a gente viu os bate-pau de sindicato, a gente viu anarquistas protegendo o partido, a gente viu coisas ali que, assim, é só num momento de conflito ali que você sabe como é que você vai se posicionar. Porque... Teve aquele... O bonde que ficou lá arrancando bandeira do Brasil com o fogo depois da treta. Teve, teve, teve. E o injusto pessoal desorganizava. Quem foi organizado foi ajudar a proteção dos partidos, e quem ficou depois viu as coisas mais loucas, porque ele teve que ficar pegando todo mundo de esquerda, e ficou perdido depois que se desorganizou, e ficou lá no enchoque. Ficou. Não, e foi... E trouxe aí os caras. E eu acho, assim, aí é uma opinião que a gente... A gente tem uma leitura do processo do ano passado, mas eu acho que tem uma questão que, assim, muito do que foi o MPL, isso é uma visão minha, né, não estou compartilhando a organização, mas eu acho que a coisa só foi o que foi, porque 70% da população não entendeu que o MPL era de esquerda. Só entendeu nos 45 do segundo tempo. Eles estavam achando que aquela coisa meio coxinha, veja, tinha alguma relação com o MPL, e o MPL começa a se posicionar, dando posições à esquerda e tal, e aí os caras começavam a ouvir. É vendido com PT. É, porque daí eu vi o seguinte, no começo você ir para a camisa do MPL, os caras te apoiaram. Aí no momento que eles começam a ver que o MPL...